Ei, JS, acabou o recreio, seu dog, dá um pata DJ, DJ, Kavi, Daniel, Daniel, meu amador É o pai, a mané Fez mexer com a foto que você mandou Imaginei aquela cena, meu amor Eu e você, e aquele cobertor Já que antecipou, acabou o caú Você só tem 15 segundos pra mostrar o seu valor Mal no joelho, na frente do espelho, ela me olhando o que foi que rolou Mal no joelho, na frente do espelho, ela me olhando o que foi que rolou Tu quieto e no Instagram, bota um susto e te gostou Ela tá amando e gravando o popô Olhando no espelho, essa nega adorou Senta, 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 senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Depois olho o resultado e me falo o que achou Senta, 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 senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Depois olho o resultado e me falo o que achou DJ Felipson, o melhor do som automotivo Fiz besteira com a foto que você mandou Imaginei aquela cena, meu amor Eu e você e aquele cobertor Já que antecipou, acabou o caú Você só tem 15 segundos pra mostrar o seu valor Mal no joelho, na frente do espelho, ela me olhando o que foi que rolou Mal no joelho, na frente do espelho, ela me olhando o que foi que rolou Fiquete no Instagram, bota um suce de gostou Ela tá amando e gravando o popô Olhando no espelho, essa nega adorou Senta, 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 senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Depois olho o resultado e me falo o que achou Senta, senta, senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Senta, senta, senta e descansa o popô Depois olho o resultado e me falo o que achou Se inscreva no canal Youtube.com.br Luiz Henrique Divulgações Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum